Aí, voltando só à questão do ciclo de violência, falou aí e falamos um pouco sobre a mídia. Sobre a mídia. Para de consumir violência, que a imprensa para de vender violência. Você pega a maior parte dos programas com maior audiência, são programas policialescos. Aí o cara manda lá, escraxa! Vai lá, Júlio! Só me porra, dá, te jogue a granada! Depois acontece uma coisa com o Júlio. Ou o Júlio, quanto a gente do Estado, comete um erro? Quem é que vai para a cadeia? Então, essa promoção de vender, e nós consumimos. Basta você pegar, a gente tem uma rede, a minha rede de Facebook, de rede social, é enorme. Está com um caso bem grande também. Tudo que a gente bota de bom, não tem ninguém ver, é uma curtidinha e outra. O pessoal bota o cadáver lá, você tem que compartilhar a estrela. Então, vamos deixar de consumir violência? E vamos educar o próximo para deixar de consumir? Desde, poxa, eu tenho um caso, aberto na minha casa, um rancho novo agora, o garoto foi assaltar um policial, o policial reagiu, matou o garoto. Todo mundo tirou foto, todo mundo tirou foto do lado do seu selfie, do lado do cadáver. Então, amplamente, não façam isso, porque amanhã o cadáver é do polícia. Está entendendo? Amanhã o cadáver é do filho e do vizinho. Então, a gente consome essa violência. A gente consome essa violência.